PC, Guine... Oh, Rafael, peraí, eu vou dar um beijo no toba de todo mundo, mas te bloquear porque você é tom. De R$2,200, eu vou fazer ele R$1,900, ou faço R$2,100 e coloco o EverDrive. Atari Flashback 8. R$450. Pitfall River Ride, Hero. E Enesio! Genésio, de R$1.500, eu vou fazer R$1.200 o Genésio. Super Famicom. R$1.100. Eu sei, Dan, foi a forma que você falou. Você escreveu, tá caro. Eu já falo no começo da live. Falou, tá caro? Se fudeu na minha live. Tem palavra que já é automática. É, automático. Era só você falar... Bom, a loja encerrou. Beleza. Você foi lá e escreveu, tá caro. Suitão da massa! R$1.900. Como eu ia saber dessa regra sua, eu falo no começo da live. Eu acabo assistindo. Mas, mano, é só você não falar de novo, beleza? Deixa eu... Segue a vida. Eu falo, aí eu falo. Eu faço que a gente reclama. Vou ter que ir pelo bote de novo. Fala um merda. Eu quero que foi. Eu falo. Mano, agora eu vou fazer um bagulho louco aqui, ó. Pera aí. Pensa aqui. Pode guardar. Aqui até que higieniza o que logo não. É. Ó, chat. Segura aí, ó. Vamos lá. Ele deixou aqui e não veio buscar. E eu falei que eu não ia ficar guardando essa porra aqui. E ele não veio buscar. Ele passou aqui ontem. Passou aqui ontem. E não veio buscar. Não é depósito aqui. Eu vou vender e foda-se. Opa! Dois e... Tá vendo? Três... Caraca, mano. Cinco, pá, pá, pá. É cinco, pá, pá, pá. Amanhã eu ganho. Vai ter... Treta! Vai ter corte. Vai ter corte. Amanhã eu ganho. Vocês sabem o que é. Eu falei que não ia ficar guardando porque era muito dinheiro aqui parado. E ele meteu o louco falando qual é, tiozão? Depois eu pego. Como eu tenho que levar pra minha casa essa porra e ele não veio pegar, eu vou vender. Na Retrocom, ele falou que por cem pau ele não venderia mais. tá na minha mão cem mil reais. Cem mil reais e parcela em dez, cem juros. Cem mil. Eu não quero nem saber qual é o louco dele. Foda-se. Não mandei deixar aqui. Cem mil reais. Cem mil reais. Foda-se. Ele falou que não venderia mais. Aqui. Depois da exposição, eu fiquei sabendo que ele recebeu uma proposta e ele tava balançado. E aí ele falou mano, não vou vender mais. Cem mil reais e vou dizer pra você o que eu vou dar de presente. Você quer ver? Peraí. Ele mandou fazer umas redomas pra deixar exposto. E ela vem com base e a redoma. Pagou caro pra caralho nisso aqui. Tá ocupando espaço aqui. Foda-se. Vai todas as redomas. Cem mil reais e as cinco redomas. Mano, não quero nem saber. Eu não mandei ele deixar aqui. Eu falei vem buscar. Ele já pega o tiozão. Cem mil reais os cinco e as redomas. Desafio do Pix? Faz a sua proposta aí. Vai lá. Opa! Tchau, Israel. É bom isso aqui. É um filtro ótimo. Mais alguém aí? Cadê a proposta? Quem é que falou o Mário ali de trás vai junto? Vai. Ô, Yasmin. Põe 600 no cara que quer o Mário aí só pra ele ficar esperto. Próxima vez ele pensa duas vezes antes de falar do Mário. Que diferencia dos outros? Mano, procura aí linha automobile. na verdade quem não sabe o que é esquece. É, não é. Esquece. É, não. O cara não sabe o que é mas não tem jeito. Então, Yasmin. Também. Põe dez minutos no Falcão aí pra ele pensar um pouquinho, mano. Mais alguém? Tá na tela aí pra você ver. Mais alguém? Eu adoro que vem brincar nessas coisas. É um filtro maravilhoso. Parcelo em dez sem juros. Danilo, isso aqui é a série do Rato Automobile, beleza? Ô, Yasmin, todo mundo perguntar o que é já pode dar 60. Tem que ficar atrapalhando. Tá, é. O Rato foi salvo porque não saiu. Só pra ele ficar esperto. Sabe ver se amanhã ele não vem correndo buscar? Amanhã, dez horas da manhã ele tá aqui que nem doido. Vente separado? Não. Carrega de um e um. Porque você vai ter que pagar cem mil. Você tem esse cem mil. Eu não. Will! Will! Mil e quinhentos reais. Olha como esse Will ficou barato agora perto daqueles... Daqueles cem mil. Esse barato... O Will ficou quase de graça agora, mano. Tá vendo bala de um pinho agora. Tá bom. Tem um de mil e quatrocentos aqui, ó. E aí, ó. Tá bom.